ok meus amigos estão de volta com mais um vídeo pra vocês dessa vez vai ser uma caipirósca adivinha de qual destilado de fazer hoje adivinhem se puderem corote caipirósca de corote com aroma de sabor pêssego um destilado que você encontra em qualquer mercadinho ainda a sua rua é fácil simples né na forte na área o andré vai utilizar então dois limões diferentes sabores o limão siciliano com o outro limão tai chi e limão tai chi pra isso vamos apreciar então a caipirósca que ele vai fazer e vamos ao drink André vamos a usar a caipirósca limão siciliano com a caipirósca de corote essa boa hein vamos usar meio limão siciliano já tá cortadinho aqui sim 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 4 gumes limão siciliano meio limão tai chi ok lembrando que o andré vai fazer duas caipirósca hoje é uma com álcool né que é com o nosso corote e o outro sem álcool exato beleza então vamos logo com o corote com o corote uma colher rasa de açúcar não precisa de muito açúcar vamos macelar é isso aí é só seguir aqui a dica do barmer apaixonado por drinks vamos ao gelo vamos bastante gelada bem refrescante a um sabor quantos ml de corote 75 ml maravilha 75 ml não vai ficar forte não né é isso porque o andré apaixonado por drink já fez um antes aprovado e agora vamos fazer e agora vamos fazer um antes que eu quero topar mas você contorante Então mexe, André, mexe com esse copo, essa tá pronta, ótimo, sensacional, agora como dito, vamos fazer uma sem álcool, nosso parceiro aqui me acompanhar, não, vou provar as tuvas, mas ele vai fazer uma sem álcool, e é pra dar um diferencial pra aquela galera que não gosta de uma bebida alcoólica, mas quer fingir que está tomando, exato, no caso da sem álcool, vamos usar um limão inteiro, ele dá em torno de 8 gumes, 8 fatias, mas é só um limão normal, só um limão normal, perfeito, um pouquinho de açúcar, pouco mesmo, porque lembrando, você vai usar um refrigerante de limão e o refrigerante também é doce, pra não ficar doce demais, ok, assim diz o rei, agora vamos macerar, bastante gelo também, bastante gelo, quanto vai gelado, na minha vida melhor, quanto mais gelado, mais refrescante fica, mais tostosa fica, lógico, não é, só a boca, e vamos acompanhar, tá com refrigerante de limão, aqui estamos usando as shrapças, mas usa o refrigerante do seu gosto, você é do de limão, pode ser soda também, né, e eu acho que a shrapça fica bacana, né, porque vai ser bem cítrico, exato, ela não é tão doce, cai perfeitamente com o limão, combina perfeitamente, combina, né, perfeito, só, essa que é o trabalho de limão, essa de cá, essa é com 100, caipirósca do nosso corotinho, né, está feita, caipirósca com corot, sabor pêssego, lembrando que essa é com vodka, e essa aqui, sem álcool, pra quem não gosta de beber um destilado, mas quer acompanhar uma turminha em mesa, não ficar por fora, de saúde, muito boa, vocês não vão se arrepender, hein, a minha tá forte, sem álcool, é isso aí, então, e André, pra falar a verdade, que cairia muito bem com uma caipirosa, com uma caipirinha, é um brega aí pra gente curtir, né, você gosta de brega, né, eu adoro, não brega, na verdade, de tudo pouco a gente goste, lógico, mas o André, ele gosta de brega, é um cara, não fala que você é brega, mas você gosta de brega, uma boa música, você canta uma música? Você canta alguma música? Arremeda, uma ou outra, ok, então, então, o seguinte, vocês ouviram aí que o André falou que vai cantar um brega, então, vamos ouvir então se realmente ele vai cantar esse brega, eu não sou guitarrista, mas vou arranhar aqui algumas notas musicais, eu acho que dá pra perceber a música, se ele canta brega que vai estar, na hora certa, caso contrário, vamos nessa, você vai cantar então, vamos lá, arrebenta aí! Vai cantar? Esqueci a lenda, cara, tava acompanhando só o toque da guitarra, olha cara, é o seguinte, o homem não lembrou ainda da música, vai ficar, isso vai ficar pro próximo vídeo, você vai cantar, lembrando que está ótima, muito boa, recomendo, beleza, então, é isso aí galera, só pra afinar que a guitarra, é só pra testar o André, ele não conseguiu cantar a música, porque ele entrou no tempo certo, agora eu acredito que ele não sabe nem cantar essa música, né? Para quem toca, acredito que já sabe qual é a música, né? Com pedaços dos acordes, mas... E fica a dica! Fica pro próximo vídeo, André vai cantar! Hoje tem arremesso de alguma coisa? Ok, então, André, beleza? Então galera, tamo junto, o Toque Sondrinha que ao vivo pra você hoje, com a Crepe Rósica de Korat, uma com a Horá de Alca, sabor pêssego! É isso aí! Valeu, tamo junto e misturado! Até mais! E aí